O seu bombeiro chegou, dá uma balançadinha, roda a camisa! O seu bombeiro chegou, o seu bombeiro chegou, o seu bombeiro chegou, o seu bombeiro chegou. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos te levar para conhecer o Limão Folia. Desce aqui no município de Limoeiro do Norte, então bora com a gente, não vai perder essa noite aí que vai ser bastante animada. Vem com a gente atrás do trio. Fala galera, e nós já estamos aqui, viu? Nós chegamos aqui com a bebida preparada e daqui a pouco vai começar. O negócio é ali atrás, o negócio vai pegar fogo. Vamos lá galera! Caralho! 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 Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Chico! Música 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 Apesar que eu estava no arém, foi de onda Quando eu chego em casa, chego de energia pra minha neguinha Pensando em fazer amor, na cama, na sala, até na cozinha Ela vem quebrando o pão, dizendo que eu tava com alegria Prepara pra subir quem tá feliz Vou te fazer não, negão A casa vai cair Eu já vou Eu já vou Outro zinho Chama os parceiros Todo mundo Eu vou pro time Eu vou pegar na cabeça e vou Venha também, fica o pé Que nunca é a vida Mice, Mice 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 O motorista puxa um pouquinho pra frente, só um pouquinho. Joga a mão pra cima, energia positiva. Quem vai ficar feliz aí hoje, levanta a mão. Quem vai sair do chão, levanta a mão. Mulher Brasileiro é todo amor. Quem não vê o chão, levanta a mão. Chegou o fim da excelência. As duas mãos ensinam. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Que coisa linda, vem. Sai do chão. Um, dois, uma. Que coisa linda, vem, o ar? Máximo, um. Não, dois, uma. As duas mãos ensinam pra novo. forwards1, duas,PUL Observe que você está no seu papel. A gente, quem vai ficar do ponto, a gente vai aguentar uma coisa. A gente, quem vai ficar do ponto, a gente vai aguentar um. Um, dois. Máximo, respeito às mulheres! Justiçado, um. Abraça às amigas! Enforça no chão. Só se que o olho tá aqui. Quem tá feliz &rill está o gritão. Fim, futeu, mas Silvito apareceu Fim, futeu, mas Silvito apareceu Mas joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Bate na palma da mão, faz a lima Bate na palma da mão Cadê o grito das mulheres? Tu é piscirico Tu é piscirico Tu é piscirico Tu é todo o chão Tu é piscirico E vai descendo até o chão Chão, chão Toda boa Ela é toda boa Ai, 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 ela é toda boa Toda boa, toda boa Ela é toda boa que a fé Sai do chão Ganha toda boa, toda boa Agora que eu venho Um, dois, sai do chão Tô todo arrepiado Eu quero saber como é a galera mais animada Eu quero saber como é a galera mais animada Eu quero saber como é a galera mais animada Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.